Oi gente, eu sou o Gabriel e seguinte, eu estou em mais um episódio de Pokémon League aqui no meu canal E se você não viu o próximo vídeo, vai que do lado tem um carinhozinho, é muito importante você acompanhar a série deste primeiro episódio Lembrando que a gente sai dois vídeos aqui por dia no canal, um vídeo às 3 horas e um vídeo às meia-dia Então fique ligado nesse horário aqui porque é muito importante Se você acessa a Twitter e o Instagram também é muito importante, me segue lá porque tá acontecendo alguma coisa aqui Tá saindo pouco vídeo no canal, então me segue lá pra você saber tudo o que tá acontecendo por viu também o motivo Lembrando meus costas também vai estar na descrição, então entra lá Gente, o negócio é o seguinte, hoje eu quero fazer... Eita pera, olha o Pokémon desafiando, olha o Pokémon desafiando Ai sai Pokémon, sai Pokémon Beleza, saiu Tá gente, o negócio é o seguinte, é... Eu vou abrir algumas Lucky Blocks que eu fiquei com a gente abrindo no último episódio, que eu não abri nenhuma Só que o vídeo corrompeu, é... como vocês viram e eu meio que perdi Então eu vou abrir algumas Lucky Blocks, Lucky Fix, eu vou aqui com vocês hoje Mas também eu quero falar uma coisa, é... basicamente É... hoje teve... hoje não, não hoje no caso Tempo que ir atrás, teve um sorteio aqui no servidor Em que o pessoal sorteou uns Pokémon E cada um ganhou um Pokémon Eu vou deixar a cena pra vocês Do vídeo do Noah que eu pedi pra ele me mandar Então vai estar aparecendo a cena pra vocês agora Dessa partezinha Seguinte galera, hoje é o dia do sorteio Para a gente saber se a gente vai conseguir um Místico Ou um Semi-Lendário Vocês estão preparados ou não estão preparados? Já sabe né Então tá, é o seguinte Vamos fazer por ordem alfabética, ok? Pra ser mais justo, ok? Ah, mas calma aí, calma aí Antes de apertar... não, não pode... não pode ver Antes de você apertar, você tem que saber que aqui pode ter Pokémon bom Tipo, pode ter um bom e um ruim Tipo, um bom e dois... Tipo, um médio e um ruim, entendeu? E aqui também pode ter um bom, um médio e um ruim Então, vem cá, escolhe um lado Escolhe um lado aí Ih, aí, aí, quero ver Ah, mãe, mandou... Tá, espera aí Vê qual é que é que é? Qual é que é que é que é que é? Falar mesmo? Vamos falar? Não, pode voltar É o Keldon É o quê? Keldon? Ah, que cocô Tá, que 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 tá Vai, dá uma ideia, que dá uma ideia É o Droid, Droid Ó, ó, vou nesse aqui, hein Vou nesse... Vai nesse? Aqui Qual? Hum Deixa eu te dar uma olhada Cadê? Uh, zé... Meu Deus, sério Zera hora? Zera hora? Zera, nossa, zera hora é místico Ó, ó, então, então temos aqui, ó Temos aqui dois místicos já Então, gente, místico... Eu não quero, Aldo Místico acabou Que sonho, né, Daly, sim, é esse que sonho Mano, eu tô com... Gente, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Vai, vai sair um... Ai, meu Deus Braviari Cala a boca Gente, eu não sei se... Pera aí, o Droid foi aqui? Fui, foi Mas eu vou na Droid também, porque eu sou desses Qual foi? TIRANITA! Ah, garoto Bora aí, né Ah, pera aí Quer dizer que eu vou perder assim de começo? Oxi, cala a boca Vai, vai, Renan Pode ir, Renan, pode ir Eu vou ir, já que vocês estão tendo sorte nesse aqui Eu vou vir nesse aqui também Quem é esse aí? Um mil Não, não, não Não, não, não Então, 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 então os místicos acabaram Porque foi Keldon e o Zera hora Rapazela, pode tirar de novo aqui? Zadden, ó, acaba, acaba Aqui não tem mais Então tem dois pokémons aqui, Zadden Então vai você Você e o Zera TLC Que o pokémon você botou Eu ganhei o Dragonite Boa, boa Sobrou o Lucariozinho pro Gabriel, gente Então vou botar aqui, ó Cadê o Gabriel aqui? Oh, sobrou o Lucario? É, sobrou o Lucario Ah, bem, eu fiquei com o pior Eu fiquei com o pior Então, gente, é o seguinte Boa sorte pra vocês Porque a estratégia Pro próximo episódio Vai ter, tipo, um episódio ainda Pra gente treinar e pegar o pokémon Porque é três pokémons Pra o torneio do quinto episódio Então se prepare, ok? Então aí, como vocês viram Eu ganhei, basicamente, o Lucario Então meu pokémon vai ser o Lucario Acho que ele é level 45 Que eles falaram que vai ganhar Mas agora eu tenho o Lucario Não aparece que eu ganhou o Tairan Então o pessoal ganhou os Keldon Acho que é um Keldon que o BK ganhou Mas o pessoal ganhou os pokémonzinhos ali, velho E eu fiquei com o Lucario Justamente o pokémon que eu tinha falado No dia, eu tinha falado Mano, não quero nem saber Eu só quero o Lucario Porque eu não ia poder Participar daquele sorteio lá Porque ele tinha dois problemas E eu não consegui participar Então, tipo, eu queria realmente Um Lucario e eu consegui Foi muito na cagada? Foi na cagada, mas tudo bem E o da hora foi que, tipo Esse pokémon já pode usar No episódio 5 Acho que ele vai até gravar hoje Então o episódio 5 vai ter Meio que um torneiozinho Até a gente batalhar E pegar pokémon E eu voltar lá Com o meu Lucariozão Participando E alguns pokémons que eu capturei Vou até separei aqui Que o Charizard vai estar no meu time, né? Eu acho que eu não vou usar O meu inicial Eu vou usar só pokémon de level alto Porque eu tenho outro ali de level 40 Eu tenho... Vou até olhar meu time aqui Vou botar pra coisa aqui Vim aqui e botar pra Sazapricorn Porque eu tô colocando tudo pra Sazap Pra poder fazer bastante pokébola Porque é bom sempre ter pokébola Vim aqui, cadê? De onde que eu posso pegar? Eu vou ter que atrasar mais carvão, velho Eu tô vendo que eu vou ter que atrasar mais carvão Não vai ter nem como Carvão é uma coisa que tá acabando muito rápido, velho Acaba muito rápido Tá, coloca aqui E vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui coisa aqui Vamos colocar só a chance do Sonic Block Acho que eu vou usar ouro também Vou colocar isso aqui pra assar Coloca pra assar aqui Dá pra expor só a chance do Sonic Block Vamos transformar isso aqui em bloco E sobrou 3 Transforma isso aqui também em bloco Mano, o bagulho ia vir em pouso Se vier pouso, eu tô feito Se vier pouso, eu tô feito Vamos colocar só a chance aqui 66 tá ótimo Vamos colocar aqui agora Vamos colocar só a chance aqui Cadê? Aqui 66 81, beleza Vamos colocar uma aqui Deve dar 100% Cadê? 60 mais 60 Não vai coisa isso aqui Não vai valer a pena eu colocar isso aqui Só vai valer a pena fazer assim Aqui Eu venho aqui e coloco de 80 80? 80 Aí eu venho aqui e coloco aqui Cadê? Aqui e aqui Beleza Já usei esmeralda Já usei esmeralda Não tem muito minério pra pôr da sorte agora Mas tá assando os aqui Dá pra expor com esses aqui A gente vem aqui Coloca mais sorte Dá mais Lucky Block normal mesmo Coloca sorte aqui em todas Mano, só um tiquinho de sorte já é ótimo Velho, meus Lucky Blocks Cadê? Coloca aqui um pouquinho de sorte já tá ótimo Só um pouquinho pra eu poder pegar uns itenzinhos Velho Vou abrir Acho que não der Vou deixar isso aqui normalzinho Mesmo Tá 9 9 Cadê? Não Oxi, oxi Como assim? Ué Mano, nem ferrando Isso é como usar aqui Como eu uso Mano, nem ferrando Oh, isso aqui é um bug Isso aqui é um bug Não é possível Isso aqui é um bug Isso aqui é um bug WTF, mano Isso é um bug Tá, deixa eu botar isso aqui pra cá Coloca aqui Aqui Cadê? 27 Cadê? Vamos pegar 27 Vamos colocar aqui Aqui Cadê? Aqui Aqui 27 27 15 86 81 36 Cadê? Tá mais baixinho Deixa eu ver o que tá mais baixinho 27 27 15 Vamos colocar nessa aqui do 15 E agora a gente deixa ali passando mesmo Deixa do jeito que tá Tá Vamos vir aqui Vamos abrir Lucky Block Normais também Depois já abrir Lucky Pixelmon Olha, tem um Beltão aqui, velho Tem um outro Beltão Vamos tentar capturar Levo 20 Vamos tentar capturar, né? Vai aqui, né? Vai, velho Fica na Pokébola, meu querido Fica No rumo do Pokébola Isso aqui eu vou ter que abrir longe Mas não vai ficar fácil Então vamos pegar aqui o Charizard Vamos descer Chato, meu Deus do céu Pokémon chato Eu tenho no servidor Eu tenho no servidor Eu tenho no servidor Tá Vamos ver aqui Mano Mano, o jeito de eu vou anunciar De mudar, rapaz Olha como que é agora Tipo, a gente vem aqui apertando espaço E vai acelerando Esse lag também tá complicado, né? Tô preocupado com o PC Pior ainda do que eu digo Mas tudo bem Só porque eu vou dar problema Tudo bem, tudo mais, tudo mais Quem segue no Twitter já sabe, velho Vamos ver daqui Tá, veio o TNT Vamos guardar, né? Vai que alguém Fazer meta Ai, mano Vem um bicho aqui, velho Vem um bicho aqui, velho Por que que vem um bicho No Alunque Block, velho Por que que vem um bicho No Pixelmon, mano? Por que que vem um bicho No Pixelmon? Cadê, tá me seguindo? Tá ali em cima Deve tá vindo pra cá Tá, vamos abrir aqui Diamonds! Boa! Eu não tinha Eu tinha zero diamonds Pelo menos agora A gente tem diamante, velho Dá pra gente fazer um Hilazinho aqui E aí a gente vai ter diamante Matou meu Pokémon Ai, matou meu Pokémon Run 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 Não run Vou dar Flamethrower Então Ah, mano Ela aumentou Por que que ela aumentou Meus status? Mano, eu não entendi, velho Zaden Oxi, cadê? Deixa eu de mutar aqui Zaden? O que você tá fazendo aqui? Do nada Você brota aqui Zaden, quer abrir Lake Block comigo? Isso mesmo Lake Block Isso aí eu vi o Sérgio Tá na minha casa Ai, mano Eu não vou ter como Eu vou dar pra spawn Oh, eu vou Você tá no spawn? Eu vou ter que dar TP em você Porque eu tô contra o PC Então eu perdi o waypoint Eu vou ter que dar TP em você Barra TP Zaden Não, o waypoint aqui eu já tenho Barra TP Zaden Eu vou ter que tirar meus Pokémon Eu vou ter que tirar meus Pokémon, mano O Pokémon me desafiou ali Matar meus Pokémon Porque ele O que? Vale Poxa, eu larguei Eu larguei Me ajuda As duas As duas As duas Entendeu? Eu vou marcar o waypoint Vou marcar o waypoint Saber muito Zaden Reto no healer aqui Senão Eu vou ter que andar Eu não gosto de andar Tá Eu vou marcar o waypoint Vou colar meus Pokémon Marcar o waypoint Daí a gente Está tapendo em mim Olha o quanto de Pokémon Já tem Olha ali Olha ali Me arredando Ah, já foi Agora já foi Ah, tem como ver aqui, né? Quanto de Pokémon Você tem um só? Você tem um só? Ah, saquei, saquei Deixa eu ver qual botão Que é pra ter Aqui, ó Waypoints Casa Calma, eu não marquei Tenho Capturei, sabia? Sem querer É, eu capturei Só que tem um problema Zaden Eu gravei, né? Eu tava mó feliz Oh, sabe? Esse Bel não usei Eu gritei Quando eu capturei Sabe por quê? De primeira Você tem noção Zaden, Zaden Fala aí Fala você mesmo Qual a dificuldade De capturar um Bel não Em escala de 1 a 10 Então, um Bel não é muito difícil Oh, pior que o pessoal Tá vendo aqui já Eu tentei capturar Tentei capturar E não veio o Pokémon Não tava vindo o Pokémon Tem Bel não por aí Se você quiser capturar Aí, ó Tem um bem aqui, ó Tô na mesa Na minha casa Calma aqui, ó Deixa eu dar o Pokéballo Não, não vai marcar depois Da minha casa não Ó, ó, ó Tem outra mesa no mapa Que eu já encontrei Depois passa o coordenado pra lá Peguei o Pokéballo Trabalho pra você Presente É a nossa parceria Oh, cuidado Tem um esqueleto ali Ah não O esqueleto deu principal Ainda bem Desse aqui, desse aqui, desse aqui Desse aqui O bicho que veio ali Ah, ele não vai te atacar por causa disso Cagado Vai, deixa eu ver com a Viola Que bloco da sorte Minha ovelha? O que eu faço com a ovelha? Nada Cagado de slime Não, não É meu Sai Eu vou te matar Eu vou te matar Se vier aqui Eu vou te matar Hã? Dark que tem vantagem Seu psíquico Porque o psíquico Não funciona em Pokémon Do tipo Dark Nossa É um Peknob de bloco Slime Não Vou negociar Isso aqui com o pessoal Mano Te deu uns 5 blocos slime Aqui, velho Ai, mano Vai dar azão Mano Vem uma picada de diamante Ah Você quer vir uma picada de diamante Com fortuna Um monte de coisa Já veio a fazer azar Mas eu não sei pra abrir Bloco de ouro Nossa Nas duas Vem da sorte Nas duas Literalmente Vem da sorte Aham Ah, vou colocar Sua Você sabe o que eu quero Que venha Poço Vem uma pá O que essa pá me dá Ó Vem uma pá Aqui também Com eficiência 5 E fortuna 3 Fortuna Ah Vem um Beldon Aqui, velho Tentas de noite Vou tentar capturar Ah, level 11 Vou tentar capturar Vai, fica Ah, mano Eu não vou Eu não vou Entrar nessa de novo Não Meu Beldon Ele já é Eu não vou Entrar nessa de novo É um Creeper Por que que vem um Creeper Uma Lucky Pixelmon Eu não entendo Eu não entendo Morreu Primeira vez que eu mato O mob aqui Um Creeper Ah, não empate Não empate Não empate Não, vou tentar capturar Agora Pica Oh, se eu ficar de primeira Vai ser muito cagada De novo Não tem como ficar de primeira Se ele ficasse de primeira É, de novo Foi o Coisinha lá O Beldon O Beldon Eu capturei de primeira Esqueceu Eu sou Tá bem, Zanei Tudo bom Acho que não tá, não Capturei De quando ele leva a 47 Ah, veio o Noiverne Aqui agora Veio o Noiverne Oxi, vou ficar Continuando a triboa Levels 89 Quantos usam esse Pokémon Levels 50 No torneio? E o que 47 Tem como usar? Ah, o meu foi o Lucario Não foi? Eu falei com o pessoal aqui Eu deixei a senha O Noiverne O que o nome me mandou lá Eu capturando Noiverne é dragão, né? É dragão Porque eu dei um golpe aqui Deu dano pra caraca Deus que bom Vai Oh, eu tenho muita Pokébola Você viu a minha famosa dentro? Ah, eu tô rico, meu querido Não Eu vou mandar o meu Pokémon Oi Pode falar Tem 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 batalha Não tô mais Capturei Eu vou Eu vou Eu vou até capturar Esse Belder aqui Se eu ficar Se eu ficar Vai ser muito na cagada Oh Oh Que 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 Kill Bonnie, velho. Não, um Kill Bonnie normal. Não quero um Kill Bonnie. Nem você que é um Kill Bonnie. Ainda por que você tá falando pra pegar um Kill Bonnie? Nem você que é um Kill Bonnie. Eu não quero completar... Não, nessa série. Não quero completar o Prodex série, não. Acho que a gente tem que completar o Prodex, eu brigo. Então eu não vou completar o Prodex. Você entende? Se eu matar, eu não ligo. Mano, o Beldon tá dando um tapa no meu Pokémon, mano. Como que esse Beldon usa? Tá de sacanagem. Vai virar meu aliado. Mas eu não sei se esse Beldon vem em Modest. Ou com o Amateur Speed, ou com o Amateur Speed. Eu não sei qual o Amateur Speed. Tímid. Mano, apesar que eu tenho um Beldon quieto, você não sabia? Ele é meio especial ataque. Sério? Qual que é a nature? Qual que é a nature? Ah, não é bom, não. Deve capturar o meu aqui. Ah, eu já vou ler o meu inicial, você viu, né? Eu busquei. Ah, eu vi, né? Eu esqueci disso. Ah, mano, não vou capturar, não. Se você quiser pegar, pode pegar. Ah, não. Ah, não. Não vou pegar, ninguém vai pegar. Devolve, devolve-me. Acho que eu vou colocar o Beldon. Obrigado. Devolver, não jogar. Ai, te ajudo, cara. Ai, te ajudo, cara. Ainda faz isso com a gente. É complicado, é complicado. Mas, olha aí. Mas, por isso aqui, bloca ele, mano. Pra gente poder abrir aqui e ver se menos mais alguma coisa. Se vier um Pokémon que você queira, você pode pegar. Tem um Pokémon que eu pego. Como que voa mesmo no Charizard? É... É porque mudou. Você viu que mudou, né? O jeito de voar no Charizard, né? Eu prefiro... Eu prefiro do jeito. Sabe por que, Zidane? Não, sabe por que eu prefiro do jeito? Vamos supor. Tá lá... É você, né? Numa batalha. No... No mar. Você capturar um lendário que tá no mar. Você não precisa ficar segurando espaço e apertando o R. É só você ficar parado e ir pra frente. Você tem minério aí pra... Pra minhar? Você tem... Você tem pedra? Você tem pedra? Tem pedra não? Certeza? Por quê? Pera aí, Pedrinho. Pera aí. Tá fazendo um negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo, velho? Eu tô me enrolando tudo aqui. Calma. Calma, calma. Aqui. E agora, no meio. E faz 2, que bom. Gente, pega essa... Asapre... É, preta que tá aqui na palma. Acho que eu pego. Não, asapre... É, eu já peguei já. Não, fazer 2, que foi. 2, que eu tenho... 2, que não. Fazer amarelo. Eu tenho um pouco. Ah, o trabalho. Eu tenho um pouquinho de trabalho. Meu, eu tenho mais 2, que bom. 2, que bom. Vem em 3, então é muito fácil conseguir 2, que bom. 3, que bom. E se eu falar pra você, que a única pessoa que eu falei na série até agora aqui foi tu. Não falei com ninguém a mais. Ah, você é a única... Primeira pessoa que eu falei e a única pessoa que eu falei. Eu falei com você no primeiro e eu falo com você agora. O pessoal tá sumido, sei lá. O pessoal não... Tá aí, velho. Vou falar. Que bom. Onde você tá? Hum? Mas... Isso aqui é... Não, né... Não era pra colher, não, gente. Não era pra colher, não. Não, não precisava, não. Mas se quiser pegar algum monte de piseio pra você plantar lá, você pode, tá? Cresce. Cresce em segundos ali. Não sei o que aconteceu dela. Tava demorando um ano pra crescer nada, começou a crescer rápido. Ahn. Fala. Já é breve. Obrigado pela lã. Cuidado de amante aí. E ouro aí. Vou fazer o daquilo aqui. Daí? Ah, ferro tem lá embaixo. É só ir lá pegar. Ah, mas lá embaixo tem muito ferro. Mas tem isso. Se eu falar pra você aqui, eu nem parei pra explorar aqui. Eu não vou poder entender. Ah, tá. E esse parque deve ter um bagulho de motos aqui. E eu nem olhei. Ah, achei ouro. A coisa mais fácil de encontrar no meu amor de mesa é ouro. Uma coisa mais simples do mundo. Oh, Zedem. Falar a real, velho. Acho que as melhores pessoas a descobrir esse bagulho do mesa aqui foi eu e tu. Não, quem foi descobrir foi antes. Foi o mundo Pokémon que a gente descobriu, Zedem. Esqueceu? Aí, aí, não, o pessoal sabe porque aí o Alexei falou, Alexei, eu falei pra Alexei, Alexei falou, aí foi levando pra outras pessoas, aí todo mundo agora sabe, entendeu? Mas tipo, foi eu e você que entendeu que começou a descobrir. Eu não sei se alguém sabia já antes de ter falado, mas que eu vi, ninguém sabia ainda ou não. Porque ninguém ia pro mesa pra procurar minério e agora todo mundo vai pro mesa pra procurar minério. sabe, sabe como que é que eu descobri? Eu tinha parado 5 CS, eu tava, sabe, lembra daquele, daquele bagulho que falava Pokémon, no raid lá, lá no Pokémon, lembra? Eu tinha acabado o raid, eu fiquei lá, né, eu ia falar, vou pegar os minérios, fui lá, cheguei, andei 5 segundos e encontrei ouro. Beleza, andei mais, achei ouro, achei mais ouro. Aí depois, meu, eu tinha um locário, que ele tinha bagulho de aura, então tipo, ele enxergava os minérios dentro da parede. Ah, peraí, o que que tem, tem um metagoras aí, tem um salamense aí. Ah, é um mega. Um mega, só que eu não tenho como, ah, eu acho que eu consigo vencer. Eu tenho Pokémon, eu tenho Pokémon, peraí, eu tenho Pokémon de level alto, tá desafiando. Eu tenho Noivene, Noibate aqui. É, é relativo aos meus, pô, é o Pokémon, entendeu, então por isso, entendeu, ele vai relativar. Meu único Pokémon de fogo tá level baixo. Não, level baixo não, tá com pouca vida, errada, tô com pouca vida. Tá, peraí, eu vou, gente, eu vou cortar aqui, eu vou lá, vou lá regenerar, depois eu volto aqui, mas é porque, mas é porque eu capturei na, é porque eu capturei na cagada. Ó, vou primeiro com Pokémon de fogo, vou sacar logo um Flametower, ele vai, deve matar de primeira, mas vou sacar um Flametower, deu dano pra caraca. Imagina isso, eu só pego a poss... Nossa, matou. Nossa, matou, velho. Eu, eu quero, sabe o que eu quero matar? Eu quero tentar pegar Master Ball. Mano, o pior que esse Pokémon que... Mano, o pior que eu não sei se o ataque bom, meu Deus. Eu vou tentar, eu vou tentar um, vou tentar um Bite. Eu vou matar de primeira, mas eu vou tentar, vou tentar um Bite. Não, não deu dano. Nossa, matou de primeira, velho. Noibate, vamos ver aqui o Noibate. Vai lá, Noibate, eu confio em você. Eu nem vi a nature deles, eu vou ter que ver depois. Tá. É, deixa eu ver aqui. Mano, eu vou atacar um Wykert. Deixa eu ver. Aqui, acho que... Tá, 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 tá. Aqui, vê se não dá dano. Acho que ele só é, gente, tá aqui a de geração. É. Vou botar um Pokémon Psíquico aqui. Tá difícil, velho. Pokémon level 79. Olha esse Pokémon tem Recover, velho. Confusion vai se pegar o... Nossa, velho, não pegou o Confusion. Se pegasse o Confusion, acho que eu ganhava. Não sei, o Pokémon eu capturei aí. Rock Stomp. Esse aqui, esse aqui é o ataque que eu já conheço, eu vou tentar. Ah, não matou. Se der dano aí... Boa, deu muito dano, deu muito dano nesse Stilex. Deu muito dano no Stilex. Vai lá, porque você deu muito dano no Stilex. Olha ele, mata agora o que você tá aqui. Eu dei aqui agora que foi. Nem deu dano agora. Rock Poach. Rock Poach. Por sei lá o que. É, agora nem dá. Isso agora nem dá. Mano, eu vou tentar um Super Sonic aqui que só... Só proletariamente isso não precisa. Dá em alguma coisa. Mas eu acho que não vai dar em nada. É, vai lá e mata. Nem, 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 nem nada. Perdi a batalha, eu perdi já. Perdi. Nossa, perdi muito feio, velho. Mano, mas é isso, vem. Eu acho que eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra abrir esse Lucky Block. Eu acho que não posso usar. O que você acha? A gente combina de abrir. O que você é bom? Aí vocês, a gente junto e combina de abrir. Mas, galera, então esse negócio é o seguinte. Seguindo vídeo que vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa lá que aí embaixo. Tem muito importante. Passa no canal, Tudem. Vê o que ele tá fazendo. Vai ser que ele tá combinando com alguém. Comenta aqui pra mim, né, Tudem? Vai que você tá fazendo alguma coisa contra mim. Não sei, não sei, não sei. Gente, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, vou te ver as minhas informações. A gente tá na descrição, o Twitter também no Instagram. E não me segue no meu... Entra no meu Discord que eu tá na descrição. E abraço do vídeo, pude um vídeo às meias de 3 horas. E eu vou nessa, até o próximo vídeo. Fui! Fui!